O Departamento de Justiça americano, ele está oferecendo uma recompensa de 15 milhões de dólares para informações que levem à prisão de Nicolás Maduro da Venezuela, presidente da Venezuela e também outras pessoas por conta de acusações de narcotráfico. Então, não tem a ver com Covid, mas é o Departamento de Estado, então, anunciando essa recompensa se alguém der informações que levem à prisão de Nicolás Maduro e outros venezuelanos envolvidos com narcotráfico de acordo com o Departamento de Defesa americano. Raquel.